E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou jogando aqui mais um Sonic 2 E não esqueçam que a gente está jogando o canal Para que eu venha no canal Deixa o like Dá curtida E compartilha Bora pra isso e bora pra game Opa Ai cara, não caiu mole Então, calma Olha aqui E hoje O vídeo vai ser o S&R O S&R é um parceiro de câmera S&R A gente pode jáalım No meio da escola S&R é no síndrome S&R é no síndrome Disco� manifestação E vocês vão achar vamos deife Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí Olha o cara aí, aí todo mundo está dormindo, todo mundo está dormindo, todo mundo está dormindo aqui em casa, então eu vou fazer barulho. Olha aí, que lindo. Olha aí, desculpa aqui. Aconteceu um negócio aqui, aí depois de ficar com 3 vidas, aí morri para ver depois de chegar lá, só que eu morri, aí depois de ficar com 3 vidas. Aí eu estava com 6, agora que eu morri, só de ficar com 3 vidas. Que cariça. Caramba, já passei no lugar, porque ele está dormindo, olha como é que é difícil. Tá bom, já vou ter 20 anéis. Nossa, 20 anéis dá uma gravadinha. Uma delícia aqui. Uma delícia aqui. Parece que faz essa porta rapidinho aqui. Não conseguimos, vou só fazer. Vou fazer uma coisa, não. Mas bora voltar. E de novo, a gente fez isso aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo e já volto. Olha o cara, vamos lá. Olha o cara, vamos lá. Eu acho que é que ele vai lá. Caramba, Cucu. Eu acho que é isso. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.